Fala galerinha, trago pra vocês esse desafio, quem acertou escreva aí nos comentários quem errou gostaria de saber porque que errou, o que que vocês confundiram então vamos a correção, a gente tem aqui esses pares de sapatos que são iguais e a soma dos 3 dá 60, então significa que cada um vale 20 então esse daqui vale 20, esse daqui vale 20 e esse daqui vale 20 pois 20 mais 20 mais 20 dá o 60 agora nós temos esses dois carinhas aqui e temos esse par de sapatos sabemos que o par de sapatos vale 20 e esse carinha? Ué, o par de sapato vale 20 com esses dois carinhas tem que dar 30 então cada carinha vale 5 então esse daqui vale 5 e esse daqui vale 5 logo quando eu somar 20 mais 5 mais 5 vai dar o 30 agora a gente já sabe quanto vale o carinha, é 5, vou colocar aqui e a gente sabe que a soma desse carinha com esses óculos aqui e esses óculos aqui dá 9 então de 5 para 9 faltam 4 como esses dois óculos aqui são iguais então esses óculos aqui valem 2 e esses aqui valem 2 5 mais 2, 5 mais 2, 7, com mais 2, 9 agora eu vou colocar o valor dos óculos aqui, que é 2 percebam que nós temos aqui o par de sapatos que a gente sabe que vale 20 então vou colocar o 20 aqui então 20 com mais esse 2 dá 22 para chegar a 42 faltam 20 significa então que essa luva de box vale 20 então a gente tem 20 com mais 20, 40 com mais 2, 42 agora nós vamos resolver esse enigma geralmente vocês erram por falta de atenção aqui nós não temos um par de sapatos temos apenas um pé então se um par de sapatos vale 20 um pé só vai valer 10 aqui nós temos os óculos os óculos a gente descobriu que valem 2 então vou colocar o valor dele aqui preste atenção agora nesse carinha esse carinha aqui está com um montão de acessórios olha só primeiro, ele está com um par de sapatos um par é 20 então aqui a gente já tem 20 ele está também com um par de luvas uma luva só vale 20 como ele está com 2, temos 40 ele também está de óculos olha só, perceba que aqui ele está de óculos e aqui não então mais 2 aí para ele e ele por si só vale quanto? ele por si só vale 5 então essa parte aí vale aqui é 7 e aqui 2 mais 4 6, 67 então qual a conta que a gente tem que fazer? nós temos que fazer o 10 mais 67 vezes 2 na matemática a gente resolve a multiplicação primeiro então nós vamos ter 10 mais 134 que é 67 vezes 2 e isso vai dar 10 mais 134 144 e aí, acertaram? o que vocês erraram? escreva aí nos comentários não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal um abraço a todos e até o próximo desafio e aí vamos ao passo